E aí, povo que só come ovo de dinossauro, aqui é o Invalopio, trazendo pra vocês mais um vídeo de Jurassic World The Game, me, 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 me. É, galera, esse jogo sensacional que eu tô curtindo pra caramba, tô curtindo muito. Vamos ver o que fazer hoje, Pio, no último vídeo, se você não viu. Olha, eu tô rimando muito, hein? Mas é o seguinte, aqui ó, tem esse evento, tamanho não é documento. É impossível, no momento que nós estamos agora, fazer este evento. Galera, olha só o que ele tá pedindo. Três Super Raros Herbívoros contra um Tanigolagros, carnívoro, viu? Então, ali tá 1.227 de dano, mas o bônus vai pra uns 2.000. Então, cara, não tem como fazer esse evento com Super Raro. É praticamente impossível, teria que ter híbridos, mas eu não sei se tem híbridos Super Raros, eu tenho que ver isso aí também. Porque minha cabeça já está dando um nó. Mas é isso, gente, o que a gente vai fazer hoje? Eu finalizo esse evento aqui. 400.000 moedas, é só clicar na Patroçauro, ó. Nossa, não. Aí, agora foi. Beleza, pegar um pouquinho de XP aqui, 200.000 de XP. E bora lá, novas missões, finalmente, não aguentava mais ficar clicando. Episódio 25, fora dos limites. Beleza, vamos lá então ver o que ele quer agora. Compre, instale uma roda gigante, revolução. Tenha um dinossauro do nível 31 ou mais. Tenha um dinossauro do nível 31 ou mais. Como assim, se eu já tenho? Ah, não entendi essa missão, não. Beleza. Mova cinco construções e compre, instale uma boulevard tropicais. Putz, 354.000? Ah, está de palhaçada esse jogo, né? Tá, vamos fazer o do cara primeiro, que é mais fácil. A roda gigante é barata. 320. Olha, eu posso colocar aqui, né? O que vocês acham? Aí, coloca aqui mesmo, vai. Eu vou demolir depois essa porcaria. Beleza, eu não vou poder adiantar, então não vai ter nada. Compre, instale tropicais. Vou ter que comprar, tá, gente? Infelizmente. Infelizmente, né, meu? Putz, é muita grana. Vou pôr aqui perto dos dinos novos, que eles estão sem benefícios. 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 Beleza. Fez uma parte da missão. Mova sem construções. Essa aqui é a mais fácil de todas, porque eu faço isso direto aqui no Jurassic Park Builder. É só clicar aqui, ó. Movimentar um espacinho. Ou você pode movimentar um só, que também conta. O que é muito fácil. Beleza. Vamos clicar aqui. Beleza. Vamos clicar mais uma. E... Xabau. Mais um pouquinho de XP. E bora mais uma nova missão. Vamos lá. Cadê as novas missões? Pode vir, que eu estou fervendo. Ixi, hoje eu estou doidão, hein? Mais de boa. Instale um dinossauro recém-chocado. Compre estale um fóssil de apatossauro. Eu já tenho aqui, ó. Então, está suave, meu irmão. Vou pôr bem aqui, ó. Bem na frente de todos aqui. Beleza. Vamos para a próxima. Instale um dinossauro recém-chocado. Vamos lá, então. Cadê? Recém-chocado. Ostrafrica. Vai lá para o Ostrafrica. 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 Beleza, missão concluída. Level 51. Será, será, será? Por favor, level 51. Boa, galera. Eu pôrmos tão rápido assim de um vídeo para o outro, hein? Cenário de batalha 51. E tenho 50 também para fazer. Cara, que absurdo. Está muito top aqui a nossa série. Estou curtindo de montão. É isso mesmo. Bora lá para ver a nova missão. Tenha 20 dinossauros no nível 40. Não pode ser. Não pode ser, meu coração. Ai, meu Deus. Deixa eu lá ir no Sarkocius o palio para o 31. Sarkocius. Aqui, já estou com ele no 31. Deixa eu palio para o 32, então. Ah, entendi. Beleza. Então, ó. O Sarkocius já vai ser um dinossauro que dá para colocar no 31. Não tem nada, não tem nada, não. Diplódico. Agora eu vou ter que gastar DNA, hein? Ih, aí ferrou. Agora eu vou ter que gastar DNA. Boa, se vou. Tá, vamos clicar nas torres para pegar grana. Porque minha grana está acabando. Tem uma Estrafrica ali. Vamos clicar na outra aqui. Ah, não. Qual que é a outra? Eita. Aqui. Oxe. Estava bugado minha mente. Beleza, galera. Beleza. Vamos lá no mercado deixar algum dinossauro upando. Cadê? Aqui o... Beleza. Dois dias. E de boa. Eu não sei o que eu vou fazer nesse episódio, hein? Putz, eu fiz missão para caramba, né? Então, aqui, ó. A roda gigante da revolução. Vou ter que gastar, vai. Vamos gastar. Vamos lá gastar. Beleza. Só para concluir essa missão. Porque o vídeo de hoje é concluindo missões. É concluindo missões. Vamos upar até não aguentar mais. Beleza. Outra nova missão. Oh, delícia. Oh, caramba. Colete 60 mil moedas de um central de comunicações. Colete 52 mil moedas de um escritório de segurança da UCI. Que é isso aqui, ó. Isso aqui eu sei que é isso aqui. De boa. Deixa eu ver o outro. É... Central de comunicações. O que é central de comunicações? Aqui. Ah, já cliquei e achei. Tá, eu tenho dois deles. Três. Boa. Isso é bom. Isso é bom. Eu só queria mais uma torre daquela de coletar grana. Eu ia colocar bem aqui no meio. Tá, deixa eu ver. Falta muito. Ah, central de comunicações é rápido. Ah, o CE é só meia hora, assim. Tipo, é cada um minuto, né? Cinco minutos dá mil. Ah, não. Esse aqui vai demorar. Esse aqui vai demorar. Verdade. Esse aqui vai demorar. Tem os hotéis aqui e blá, blá, blá. Tá, galera. O que a gente vai fazer no vídeo de hoje? Vamos utilizar lá o Sarkocius. Bora. Vamos lá testar ele. Vai ser um vídeo assim, ó. Sarkocius concluindo missões. Pode ser? Beleza. Então vamos dar mais uma opada nele aqui no 33. Tá, eu não vou gastar mais não. Porque é muita grana pra pôr esse danado no 40. É muita grana. E vamos fazer alguma batalha. Faz tempo que nós não fazemos algumas batalhas online. E bora lá. Só pro vídeo não ficar muito curto. Então, de boa. Cadê, cadê, cadê? Arena online. Algum reforço. Não, arena online. Ah, tem o sinal de batalha 50 e 51 pra fazer, hein. Beleza. Cadê o Sarkocius? Cadê ele? Aqui. Olha. 33. Ele tá top, hein. Vamos utilizar ele. E dois fracos. Vamos usar o Megalossauro. E o Ostra Fricasauro. Iniciar. Um anfíbio e dois carnívoros. Vamos pegar um adversário top aí, hein. Os Jossauro estão fortes. Então vou pegar um adversário forte. Ih, três herbívoros. Olha, dois híbridos. Bonito esse híbrido, hein. É o Stegoceratopo. É o Stegossauro contra o Stegoceratopo. Tá. 500 de dano. Olha, a cara dele é o... O... Ah, esqueci o nome dos personagens do mal. Beleza. A gente tá com dois. Ele começou atacando. Então, adeus. Ah, não. Não vai matar, né. Opa, matou. Verdade. Então, de boa. Adeus pro primeiro. Ih, já ganhamos essa aqui, galera. Tá muito easy. Tá muito, muito easy. Ah, ele me atacou. Ah, o cara é ruim, gente. O cara é ruim. Vamos lá girar a roletinha. Já, já, já garanti essa vitória. Ih, tá muito easy. Aquele evento lá do... Do... Tamanho não é documento. Eu preciso fazer ele ainda hoje. Mas eu tenho que upar, né. Tenho que upar. Vai demorar. Beleza. Vai chover muito, galera. Eu vou ter que finalizar o vídeo rápido. Cara, vai chover muito aqui. Vocês não têm ideia. Nossa, tá batendo ventão danado. As nuvens estão pretas. Meu Deus, estou com medo. Vai dar um raio. Um choque do trovão. Eu vou acabar morto. Eita. Pega, Xunossauro. Level 35. Ele não é tão forte não, hein. Mas agora vem o Osta Frigaçara. Com bônus de 7. E adeus, Xunossauro. Vai acabar a energia. Eu estou gravando o vídeo. Ai, caramba. Está chovendo muito forte, galera. O vídeo vai ter que ser finalizado muito rápido. Estou com medo. Mas calma, gente. Calma, 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 calma. Vai, vai, vai. Logo, meu. Vai logo, vai logo. Olha que exibido. Mas ele é bonito, né? Eita, caramba. Está quebrando as coisas. Está dando furacão aqui. Está dando furacão, mano. Está dando furacão. Olha a chuva. Olha o barulho. Não sei se estão ouvindo, hein. Tá. Pacotinho lendário ali passou. Passou. Misterioso está bom. Misterioso está bom. Vai, vai, vai. Boa. É assim que eu gosto, gente. É assim que eu gosto. Ah, mais bônus, bônus. E Madungasauro. Nossa, eu nem lembrava do Madunga. Madunga é o nosso segundo dinossauro da série. Galera, é isso aí. Tá. Finalizamos o evento. Fizemos muitas missões. Upamos levels rapidamente rápido. Tenho agora que finalizar essas aqui. Eu tenho que pôr mais quatro dinossauros no 40. Eu já sei que eu tenho um para colocar. Eu tenho que evoluir alguns herbívoros aqui. Por quê, gente? Para poder fazer esse tamanho do documento. O que vai ser complicado. Porque tem que ser super raro para poder ir lá. Então, o Euplocéfalo pode ser um deles. Mas não vai dar, gente. Eu já até desisti para falar a verdade. Posso ser sincero? Não tem como. Meus dinossauros... Ah, dá para pôr o Paralçanófalo, meu. Nossa. Será que ele é forte no 40? E aí já concluo uma missão. Tento fazer o evento. Olha que maravilha. Mas eu vou gastar muito, muito dinheiro aqui para colocar ele. É, galera. Eu vou ter que finalizar o vídeo porque está dando furacão, velho. Está dando furacão. Eita, pega. Eu vou finalizar o vídeo, galera. Nossa, vocês ouviram esse barulho? É porque eu moro em apartamento. Eu moro em apartamento. Eu vou deixar ali no vídeo aqui só para adiantar, para não esquecer dele. Porque quando eu bater o olho eu vou lembrar dele. Caraca, quebrou outra coisa aqui. Eita, pega. Mas é isso aí, galera. Vou finalizar no vídeo. Um like favorito. Se inscreva no canal. Não se esqueça de me lembrar. Eu sou o Piu. Fui. 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 Fui.